A opinião é praticamente unânime entre Cristiano Ronaldo e Messi. Eu acho que o Cristiano Ronaldo leva uma vantagem um pouco daquilo que ele fez durante o ano inteiro. Ele manteve uma regularidade e eu acho que é bem provável que ele leve esse prêmio. E qual é a opinião da equipe do Brasil? A equipe do Brasil é fantástica, vem crescendo a cada jogo que passa, vem em uma sessão muito grande. Nós temos aí praticamente todo o ano inteiro para que possa se definir um padrão de jogo. E eu tenho certeza que o Brasil vai ser uma das surpresas da Copa do Mundo. Dernière question. Qual é a opinião do Real Madrid em Barcelona? São dois grandes clubes, tanto o Real Madrid como o Barcelona. São clubes fantásticos, são clubes que estão acostumados a ganhar, são clubes que lutam por estar sempre no mundo. E isso é bom para o futebol mundial. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer uma fotografia? Futebol? Um ou dois. São fogão por ter hoje. A noite,erapeutas. Obrigado.